Faça pela tradição, mas também pela inovação. Faça pela carreira que vai construir, ou pelas relações que vai descobrir. Faça pela história. Faça pelo amanhã. Faça pelo reconhecimento profissional. E pelas vidas que vai impactar. Faça pelo desafio pessoal. Mas principalmente, pelos desafios da sociedade. Faculdade de Ciências da Saúde Sírio-Libanês. Faça por você. Faça pelo mundo.